Simão de Lua, oh Senhor Simão de Lua, oh Senhor Como é o pied em uma pirâmide Como é o pied em uma pirâmide Simão de Lua, oh Senhor Sou de Lua, oh Senhor Como é o pied em uma pirâmide A cada sozinha nos separa Simão de Lua, oh Senhor 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 Amém. 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 Amém.